Ciro, já que você se falou sobre desajuste, você lembra de algum episódio, de alguma aposta que você fez, que você encontrou muito desajuste, seja no pré-jogo, no live, onde você aproveitou bem a oportunidade, acabou talvez até colocando um dinheiro maior, ou pegando uma odd bem alta, e aquilo ficou marcado na sua caminhada como apostador, seu maior win, uma experiência diferente assim? Cara, uma experiência diferente, vou te dar dois exemplos, primeiro teve na NBA pré, eu faço muito mercado de futuro, apostas futuras, que eu peguei o Nas Reed para ser o sexto homem, para ser o melhor reserva, então antes de começar a temporada, ele estava pagando 51 para ele, falei, cara, isso aqui está errado, primeiro essa odd não é 51, TV está lá, 20, 25, beleza, falei, cara, vou lá, vou botar uma stake baixinha e vou acompanhar, e ele já começou bem, e é importante na NBA você estar sempre acompanhando para ver se o cara está performando bem, então eu fiz finalzinho de outubro, quando chegou em fevereiro, ele estava no, a NBA sempre vai dando a lista, ó, esse cara aqui está top 3, está top 4, e ele estava lá entre os 3 melhores, falei, opa, quando eu fui ver a odd, já tinha baixado para 15, de 51 baixou para 15, falei, porra, beleza, dá para fazer um cashzinho interessante, falei, cara, mas vou deixar rolar, chegou no final, a temporada termina em abril, chegou no finalzinho de março, ele já era o segundo, então na lista, ele estava lá embaixo, nas casas de aposta, ele já era o segundo, com a odd 10 já, aí o primeiro era o do Sacramento Kings agora, que eu vou esquecer o nome dele agora, e ele machucou, eu falei, agora que eu não, eu não vou tirar mesmo, aí, tanto que o Nasir ganhou, se eu não me engano, por dois votos de diferença, ele ganhou, é, essa, esse prêmio, foi suado, mas ele ganhou, se o, o jogador do Sacramento não tivesse machucado, provavelmente o jogador do Sacramento teria vencido, mas, odd de 51 era muito desregulado, tanto que foi caindo ao longo do, dos meses, né, então, essa aqui foi uma, foi essa que eu nunca vou, nunca vou esquecer, e ao vivo, foi uma da WNBA, cara, eu acho que eu fiz umas 13 apostas no show, eu não, acho que, acho que eu fiz duas vezes isso na vida, de fazer mais de 10 apostas no jogo, fiz 13 apostas no jogo. Travou o botão do mouse, foi, que eu fui sem querer. Não é possível, não é possível, não é possível que eles estão dando isso, aí eu fui dando, fui dando, fui fazendo, eu não vou lembrar o adversário, mas eu lembro que era o jogo do Washington Mystics, faz uns dois anos isso, que era um time muito bom, e estavam sempre baixando o handicap, né, eles estavam ganhando, aí, eu tava fazendo os quartos, né, então, assim, tava menos um e meio, Mystics no quarto, sendo que nos outros ele amassou, foi, pô, menos um e meio só, fiz, aí ele abria a diferença, aí não subia tanto o handicap, ia ficar menos dois e meio, menos três e meio, aí eu, fazendo, 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 aí, e fazendo o handicap também no jogo total, e tava ganhando por 10, aí tava menos dois e meio, pô, cara, o outro time não tá jogando nada, aí eu fazendo, tá, 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 aí eu, não, pô, já chega, né, depois eu fui ver quantas entradas eu tinha feito, tinha 13, com 13 entradas eu fiz 12 greens e um red, mas isso foi, só fiz duas vezes na vida, mas normalmente faço duas, três, quatro, no máximo, assim, no jogo, quando é uma coisa absurda, normalmente é um dois, tá bom, mas 13 vezes nunca tinha feito, na vida, essa foi a do Washington Mystics, na NBA. Pode 51 e 12 greens em um único jogo, que massa, hein, cara, mas também tem aquela história que você prefere esquecer, né, que às vezes você imaginava uma coisa e aconteceu outra, tem algum exemplo como esse do Pio Red que você lembra, que você acabou tendo, acho que é boa essa história também, pra o pessoal ver como lidar numa situação dessa, e que acontece, né, a gente não pode falar somente em greens que tiveram. Sim, todo mundo pensa que é só greens, só felicidade, mas tem os dias do Red também, né, vou citar lá agora, na final da NBA, né, que tava entre Dallas e Boston, eu peguei num jogo anterior do Cary Irving, né, pra ele fazer, tem um mercado novo na Betano, de arremessos tentados, ainda não vim em outra casa, então no jogo anterior, ele fez mais de 25, 26, 27 arremessos, beleza, aí no jogo posterior, no jogo posterior, ele jogava em Boston novamente, e a linha dele caiu, eu tava esperando a linha dele, 21, 22, quando apareceu abriu 18, nossa, voou de novo no Cary Irving, né, só que o Boston abriu uma diferença absurda, né, já no terceiro quarto, aí no último quarto que aconteceu, ele, faltando 5 minutos, o treinador tirou ele, aí faltava um arremesso pra ele, então assim, você faz a sua análise perfeita, mas assim, às vezes não tá na sua mão, né, pô, beleza, ele vai arremessar 20, 21, 22, tranquilo nesse jogo, só que no terceiro quarto, como ele tava arremessando mal, ele começou a dar assistência, então, o volume dele, que é muito grande no segundo tempo, não foi tão alto, porque primeiro que o Boston começou a abrir a diferença, e ele viu que não tava bem nos arremessos, ele começou a dar as assistências, aí, faltando 5 minutos, faltando um arremesso, aí veio o Red, mas, acontece, né. Caramba, cara, puxado, viu? O mercado de jogador é mais comum você perder por um ponto, por um rebote, faltando uma assistência, se o cara não tiver a sua gestão de banca, o seu mental pra aguentar, né, é difícil.